Agora nós vamos falar de um outro assunto que também está monopolizando as atenções dos jornalistas brasileiros e até de outros países. O julgamento do goleiro Bruno, que está chegando aos seus momentos finais. Não perca esta reportagem, porque se condenado, o Bruno pode pegar até 41 anos de prisão. Ontem, durante o depoimento, o Bruno negou ser o mandante do crime, mas admitiu se sentir culpado pelo que aconteceu. Disse ainda que Macarrão foi o responsável pelo assassinato de Elisa. Então agora preste atenção nessa reportagem, que é a história de duas mulheres que são mães. E você precisa prestar bem atenção nessa matéria para ver por um outro ângulo o que está acontecendo na vida dessas famílias. Vamos ver. Dona Estela tem 81 anos. É avó do ex-goleiro Bruno. Peguei com três dias de nascido. Dona Sônia de Fátima Marcelo, da Silva Moura, tem 44 anos. É mãe de Elisa Samúdio e avó de Bruninho. O meu amor para ele não é de mãe. O meu amor é mãe e avó. O amor por ele é dobrado. Mulheres de gerações diferentes, com vida muito diferentes, mas com uma sina em comum. Elas se viram obrigadas a se tornar mães dos próprios netos. É neto e filho e meus temos. Tento suprir a necessidade, a falta que a mãe dele faz. Sei que é uma coisa que não é possível. As duas avós de Bruninho, filho do goleiro Bruno, sofrem de maneiras bem opostas. A por parte de pai acredita que o neto ainda pode sofrer uma pena mais leve. A por parte de mãe, de Elisa Samúdio, quer a pena máxima. O programa da tarde veio saber como vivem essas duas famílias, que esperam por desfechos tão diferentes de uma mesma história. No centro deste drama, está o ex-goleiro Bruno, que enfrenta o Banco dos Réus neste momento. Até então, o que era negado pela defesa de todos os acusados está confirmado. Elisa Samúdio, que teve filho com um jogador, foi morta. E o que é pior, o jogador seria o mandante. A revelação veio de Luiz Henrique Romão, o Macarrão, amigo do atleta, durante seu interrogatório. Ele confirmou ter entregue a jovem para um desconhecido a mando de Bruno. Ao relatar o fato, Macarrão disse que sabia que Elisa seria morta. A confissão do Macarrão veio a crescer as provas. Luiz Henrique Romão foi condenado a 15 anos de prisão por sequestro, cárcere privado e homicídio. O amigo do goleiro foi absolvido da acusação de ocultação de cadáver. Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada de Bruno, também foi condenada. A pena dela é de 5 anos por sequestro e cárcere privado de Elisa e o filho. O julgamento aconteceu em novembro do ano passado. Insatisfeitos, com o tempo disponível para se manifestarem sobre o caso, os advogados de bola abandonaram o tribunal e o julgamento do ex-policial acusado de matar e desaparecer com o corpo de Elisa foi adiado. Eles vieram de caso pensado para tumultuar. No segundo dia de sessão, Bruno surpreendeu a todos, destituindo o seu defensor, Rui Pimenta. Fui surpreendido. Eu não tinha... Esse projeto eu não tinha. Na tentativa de adiar seu julgamento, o goleiro diz à juíza que também não quer Francisco Simim como seu advogado, já que Simim também é defensor de Daiane. Ainda durante o segundo dia de sessão, um dos auxiliares de Francisco Simim, Thiago Lenoir, assume a defesa do goleiro e causa polêmica. Na noite anterior, o advogado postou em sua página pessoal na internet que Bruno seria condenado a 38 anos de prisão e que deveria confessar o crime. Depois, mudou o discurso. Luiz Henrique foi beneficiado com a confissão. A pena pelos crimes, que seria de 22 anos, caiu para 15 anos de prisão. Se o Macarrão, que concorreu para o assassinato de uma mulher que não era mãe de um filho dele, pegou a pena base de 20 anos só para o homicídio, é claro que a do Bruno tem que começar por aí. Diante de tanta polêmica, a única esperança que o goleiro Bruno tem durante o julgamento é que o Tribunal de Justiça de Minas conceda sua liberdade provisória. A defesa do goleiro protocolou mais um pedido de habeas corpus, alegando que um time de futebol do sul de Minas teria assinado contrato com o jogador. Bruno já passou dois anos e meio atrás das grades. E hoje está sentado no banco dos réus à espera de uma decisão que vai definir o destino dele. Se ele for condenado, eu não posso falar nada, fazer nada, né? É esperar o que Deus vai fazer, né? A cidade de contagem, onde o caso está sendo julgado, respira a expectativa do momento. Não quer ver o que vai acontecer, o que vai rolar ali, né? Que a justiça seja feita, né? A defesa do ex-goleiro vai insistir na tese de que faltam provas contra Bruno. A acusação tenta produzir uma prova que não gera a certeza da condenação do Bruno. E na dúvida não se pode condenar ninguém. Isso seja num direito trabalhista, seja num processo cível, seja num processo criminal. A acusação diz que vai provar a culpa de Bruno. E afirma que o ex-goleiro foi o mentor do crime. Quem bateu na Elisa no Rio de Janeiro foi o próprio Bruno. Ele, em pessoa, bateu nele. Ele se pancou. Ele, em pessoa, trouxe a Elisa para Belo Horizonte. Ele, em pessoa, determinou a morte da Elisa porque é um raciocínio simples. Quem é que tinha coragem de fazer mal àquela mulher que ele trouxe para Belo Horizonte se não fosse com a quiescência dele? É o comando dele. O assistente diz ainda, com exclusividade, que procurou os advogados de Bruno para propor um acordo, o que pode causar reviravolta. Se ele assumir, o que acontece, doutor? Nós vamos ter uma pena baixa, não muito grande. É a pena dele. Ele é que vai dizer aquele que é. Eu quero 15 anos, 18 anos, eu quero 30 anos, eu quero 40 anos. A mãe de Elisa Samúdio recebeu nossa equipe na casa onde está hospedada, em Belo Horizonte. A mãe que teve a morte da filha comprovada apenas por um atestado de óbito, que recebeu esta semana, mas que nunca soube onde está o corpo da filha. E nem o que aconteceu ao certo, não consegue esconder o quanto sofre com toda essa história e a falta que a filha faz. Saber que eu... Nunca mais eu vou poder abraçar ela. No dia, nos dias do aniversário dela, eu sempre ligava para ela. E nem esses dias foi o aniversário dela, eu estava lembrando. Lembrando o dia que ela nasceu, como foi. Que desde bebê ela era linda. Saber que ela tinha uma vida toda pela frente. Saber que o desejo que ela tinha de ser irmã tinha se cumprido. E o que ela mais queria era cuidar do filho e não deixá-lo. Dona Sônia conta que a maior angústia que sente é em relação ao que vai dizer a Bruninho. Porque ele vai me cobrar isso amanhã ou depois. As cobranças vão vir. E eu falo o que para ele? Que resposta? Eu não vou ter resposta para dar para ele. Então, isso me agustia muito. Me agustia o sofrimento que ele vai ter. Ele saber que foi o pai que mandou matar a própria mãe. Que ele, por diversas vezes, o pai dele tentou contra a vida dele também. Então, tudo isso é um peso sobre mim. É muito difícil lidar com tudo isso. Dona Estela, avó de Bruno, não vai assistir o julgamento. Prefere esperar em casa a resposta dos jurados. Já a dona Sônia, mãe de Elisa, quer ver de perto qual será a decisão da justiça. Olha, se fosse vontade minha que eu pudesse, como mãe, dar a minha opinião e a minha opinião fosse acatada, eu gostaria que, no mínimo, ele pegasse uns 60 anos. Eu não mandaria recado. Eu pediria para ele, carecidamente, que ele quebrasse o silêncio dele. E que ele desse uma resposta, a resposta que eu espero há quase 3 anos. Que ele desse para mim e para o meu neto a resposta. E ele sabe o que eu quero saber, é o que foi feito do corpo da minha filha, onde está ela. Parabéns, porque esse é um ângulo diferente da situação que a gente está vivendo agora. E há uma expectativa muito grande para que se faça justiça nesse julgamento que está chegando ao final. Agora é a fase dos debates entre a acusação, o promotor e os advogados de defesa. Pena máxima, os promotores querem, o máximo possível. Pena reduzida, querem os defensores do Bruno. Nós vamos agora ao vivo à contagem Minas Gerais com o repórter Hélio Almeida, que vai nos dizer. Já foi dada a sentença do Bruno, Hélio? Ainda não, Brito, boa tarde para você, todo mundo que está aqui com a gente no programa da tarde. Está na fase ainda dos debates, pode ser que tenha réplica, depois tréplica, por isso que ainda não há uma previsão de quando vai sair o resultado. O promotor já pediu a absolvição de Daiane, mas pediu também a pena máxima para o Bruno. Uma notícia que pegou o povo aqui meio de surpresa. Hoje seria um dia só para debates, mas o Bruno voltou ao Banco dos Réus para dizer algo diferente do que ele tinha dito ontem. Hoje ele disse que sabia que Elisa ia ser morta. Ontem ele disse que só soube depois da morte. Ao meu lado está Cláudio Daledoni, ele já foi advogado de Bruno, está acompanhando aqui com a gente. Doutor, se isso foi uma estratégia da defesa para convencer a promotoria de uma acusação, acho que não deu certo ou não? Não, isso soa uma manobra da defesa para conseguir uma confissão, para que o Ministério Público entenda isso como confissão e também a juíza entenda como uma confissão. Mas o Ministério Público está irredutível, não entende como uma confissão, pede pena máxima que vai girar em torno de 40 anos e fica a cargo da juíza entender que isso é uma confissão ou não, porque ela que vai fazer a sentença, vai prolatar a sentença, ela que vai dar a pena para o Bruno. Depois que sair, terminar essa fase dos debates, os jurados vão se reunir. O senhor acredita em que é? Veja, ao que tudo indica, a acusação, ela fez uma acusação dentro dos autos, concatenada, e tem a confissão, não só do Bruno, de saber e aceitar essa morte, como também de falar que, entender e confessar que ela está morta, né? A situação está mais para a acusação do que para a defesa, mas ainda existe muita chance do Bruno ser absolvido. Ok. O Brito, alguma pergunta? Não, ele está te ouvindo. Não, a gente tem que encerrar o programa, mas eu quero dizer aqui, obrigado pela entrevista, obrigado ao Hélio Almeida, eu quero dizer aqui que o Bruno foi mudando a versão dele. Primeiro ele não sabia de nada, depois ontem ele disse que sabia o que aconteceu, mas não foi ele que mandou. E agora o Bruno, o ex-goleiro do Flamengo, ele diz que sabia que Elisa seria morta. Afinal de contas, foi ele que comandou, que premeditou esse crime, agora está nas mãos dos sete jurados e da juíza. Daqui a pouco nós teremos a sentença e é claro que as informações todas serão dadas ao vivo aqui dentro da programação da Record.